Olá, eu sou o Luís Pina Lopes dos Morphal Architects e venho trazer-vos mais um tutorial de Grasshopper. Desta vez vou falar do Kangaroo. O Kangaroo é um plugin do Daniel Pecker para o Grasshopper e é um plugin que nos permite simular comportamentos físicos, simular estruturas não rígidas ou elásticas, conectando partículas. O que são partículas? Partículas são objetos com massa, posição e velocidade que respondem a forças. Ou seja, temos um determinado elemento, dividimos em n partículas, adicionamos-lhe uma força e ele reage segundo essa força que lhe damos e segundo as suas características. Hoje vou começar com um exemplo muito simples. Vou desenhar aqui na vista frontal uma Control Curve com uma geometria qualquer. o que eu lhe vou fazer é, vou fazer com que ela reaja como uma corda e tenda para baixo. Depois de lhe aplicar a simulação do Kangaroo que tenda a cair, como se fosse uma corda normal, com dois pontos de fixação nas pontas e fazendo-a cair com a força que lhe vamos aplicar. Então, vou levar para o Grasshopper esta curva. Vou dividi-la, vou dividir esta curva e já vos vou contar porque é que eu vou dividir esta curva. De momento vou deixar em dez pontos de divisão a curva, não necessitamos muito mais. Vou sim referenciar estes pontos que saem do Output do Divide Curve porque vão-nos servir para mais tarde, para aplicarmos então essa força determinada para que o Kangaroo faça a sua simulação. Através destes pontos vou criar então de novo uma Polyline, ou seja, tenho os pontos de divisão desta curva com o Input de vértices da Polyline. Posso criar uma Polylinha através de todos estes pontos que o Divide Curve me criou. O resultado é uma Polyline, é algo que o Kangaroo não vai poder ler porque o Kangaroo atua com linhas e pontos. Portanto, teremos que romper esta Polyline em várias linhas e, claro, adicionar-lhe depois estes pontos para mais tarde fazermos a simulação. Para romper esta Polyline podemos utilizar o Explode, o Explode Curve, introduzimos a Polylinha no Explode Curve e o Output já são, neste caso, dez segmentos de linha. Esses segmentos de linha que nós vamos transformar em molas ou elásticos que vão permitir ao Kangaroo fazer a sua simulação. Vamos então aqui a Forces, na pestana do Kangaroo, e vamos aqui escolher Springs from Line, ou seja, molas desde linhas para fazer uma tradução direta. Estas linhas serão conectadas aqui ao Connection, que é o que vai dizer ao Kangaroo que todas estas linhas compõem o elemento, e vamos também dar-lhe o Rest Length destas linhas. Os pontos, aos pontos que tínhamos da divisão da curva, vamos atribuir-lhe uma força. Vou só compor isto um pouco aqui para que não nos pergamos muito, para que tudo fique um pouco mais divisível, toda a definição, todo o algoritmo. Então, vamos dar-lhe uma Unary Force. Unary Force que está também na parte de Forces do Kangaroo, e esta está aqui em baixo. Esta Unary Force, o que vai fazer é atuar sobre um ponto determinado. Por isso, como podem ver, tem o Input Points e tem a força que vai ser introduzida nesse determinado ponto. Esta força, nós poderíamos dar-lhe qualquer vetor. Neste caso, como eu fiz na minha vista frontal a curva, e como vocês podem ver, o vetor já está definido como sendo Z. Vou-lhe continuar a dar o vetor Z, mas depois vou querer dar-lhe vários valores a essa mesma força. Vou criar um Slider. Como eu quero experimentar vários valores que vão desde o negativo ao positivo neste Slider, o que eu vou fazer é o tal truque. Menos 20, menor que 0, menor que 20, por exemplo, para dar a valores. Ele, por defeito, deixa-me a 0. Eu vou pôr um bocadinho mais, porque senão depois não se vai ver. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Vou então buscar o motor do Kangaroo, o motor principal, o Kangaroo Physics. E aqui, quando introduzimos o Kangaroo Physics, o motor, o parâmetro que vai calcular toda esta simulação, devemos sempre, 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 aqui em Force Objects, fazer um Flatten. É algo que nos vai ajudar bastante em qualquer simulação que possamos fazer, que às vezes nos esquecemos e a simulação corre mal ou dá-nos valores que não são os que queríamos. Então, aqui nos Force Objects, como o seu próprio nome indica, são objetos de força, são forças que vamos adicionar aí. Portanto, começamos pelas molas, que são um dos elementos, um dos objetos de força. Introduzimos também, com o Shift, as forças que estão aplicadas nestes pontos, nestes pontos de divisão da curva. E agora, vamos buscar uns pontos âncora, ou os pontos de fixação dessa mesma curva, os Anchor Points. Para isso, temos que ir buscar os End Points desta curva. Ora então, podemos aqui no Grasshopper ir aos End Points, dar-lhe esta curva. E automaticamente, o parâmetro já me dá as coordenadas dos End Points desta curva. O que vamos fazer é, vamos uni-los numa só lista, com o Merge, e através do Merge conectá-los aqui aos Anchor Points. Depois, pede-nos a geometria, a geometria do que vamos simular. Neste caso, como dividimos esta curva e recriámo-la com esta poliline, eu vou utilizar essa mesma poliline como geometria, para que ele faça a sua simulação. Vou então. O motor do Kangaroo precisa de um botão, de algo que lhe diga, ok, podes começar agora a simulação, ou então para a simulação e deixa de calcular. Porque senão, o Kangaroo estaria aí a calcular sempre, qualquer coisa que fizessem estaria sempre a calcular. E é preciso também de um Timer, de um temporizador, para que vejamos como se desenrola essa simulação. Então, adicionamos-lhe um Timer, este aqui. Eu vou mudar o intervalo para que a simulação seja um pouco mais rápida, que se veja quase como se fosse realidade, como se fosse um objeto real. Vou trazer isto um pouco para aqui, para pôr o toggle. E vou-lhe criar um boolean toggle. Vou-lhe dar um boolean toggle. Antes de introduzir o boolean toggle aqui no Simulation Reset, vou deixar em true. Porquê? Porque quando lhe deixo em true, estou-lhe a dizer que, ok, faz reset à simulação, leva a simulação a zero. Portanto, quando eu agora introduzisse aqui o toggle, não iria acontecer nada. O meu computador não iria começar a calcular a partir desse momento. Ao contrário, se eu lhe desse false, ele, claro, mal eu introduzisse aqui o parâmetro, o toggle, ele calcularia imediatamente toda esta simulação. Então, vou deixar em true, vou deixar em Simulation Reset, e agora vamos ver o que acontece a esta curva. Vou fazer aqui um pouco de zoom. e como podem ver, a curva cai como se fosse atuada por gravidade ou com uma força que nós aplicamos. neste caso, eu apliquei-lhe o menu set, vou só fazer aqui, vou desligar o preview disto, para que possamos ver um pouco melhor. e vou dar aqui na geometria, na geometria de saída, que é uma polyline, vou dar aqui uma polyline também. vou deixar assim, podemos ver-lhe assim. Eu poderia aplicar uma força com a direção contrária, e não negativa, e então a minha corda, o meu elástico, iria, como é óbvio, iria subir. Se quero aplicar uma força igual à força da gravidade, então já mando para valores negativos. E basicamente é isto, o principal do Kangaroo, é isto. Não há muito mais que dizer num exemplo tão simples, deixo ao vosso critério para experimentarem, para provarem este plugin. Ok. . .